Veja bem, é incrível essa coisa, né? Às vezes, agradecer de um modo especial o senador Heráclito Forte, o senador Álvaro Dias, e o senhor, eu ainda era criança, eu fiquei até os 16 anos de idade morando na floresta. Perplexidade para todos nós. Pai, chupi. Pai, é algo que você está ali, tá? 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 O que é isso? O que é isso?